Cléber pode até ter olhos Mas chifres é o que lhe consome E ele não está feliz Porque rapariga tá com outro homem Cléberzinho Conu Que belos chifres você tem Chifres você tem Cléberzinho Conu Com seus chifres gigantes que vão pro Acrevem Um, um, dois, o chifre cresce mais Três, quatro, corta, não adianta mais Cinco, seis, chifre cresce outra vez Sete, oito, nove, dez, chifre vai até os pés Um, dois, o chifre cresce mais Três, quatro, corta, não adianta mais Cinco, seis, chifre cresce outra vez Sete, oito, nove, dez, chifre vai até os pés Cléber sentiu uma cadeira Ao lado de sua cama Cléberzinho Conu Que belos chifres você tem Cléberzinho Conu Que belos chifres você tem Chifres você tem Cléberzinho Conu Cléberzinho Conu Com seus chifres gigantes que vão pro Acrevem Um, um, dois, o chifre cresce mais Três, quatro, corta, não adianta mais Cinco, seis, chifre cresce mais Três, quatro, corta, não adianta mais Cinco, seis, chifre cresce outra vez Sete, oito, nove, dez, chifre vai até os pés Cléberzinho Conu Que belos chifres você tem 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 Cléberzinho Conu Que belos chifres você tem